O que é a Prefeitura Municipal de Itaperuá? Com vocês, com vocês, cheiro de merda! Com vocês, queiro 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 de merda! E a breina me deixando aqui da beira A lua, a maranquinha, pela brecha da beira Toda a minha volta, você tá aqui, amor Ei, Julio Alí, fizemos o seu jogo com cada volta, hein? Oi, amor Essa homenagem é mais do que felicida A Círia é um bom nosso, vai ficar sempre na nossa vida E a gente vai sempre cantar a cena, meu amor Quero que eu gostar Muito bem, arrasta-se Toma este ano, o meu sapato, o seu sapato, o seu sapato Estou na lua, aquela minha relação Ao lado do meu velho, ó, pode passar a boca E a reina me deixando aqui da beira A lua, a maranquinha, pela brecha da beira Toda a minha volta, você tá aqui, amor Eu sabia que vida, perdi a bebida Que passava o teatro, por ver, né, amor? Amor Amor Música 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 Música